Pra quem ainda não adquiriu o númerozinho aí, estamos fazendo sorteiozinho ali do iPhone 13 Pro Max, 128GB, e um kitzinho aí, uma camiseta em adesivo meu aí, ou 8.000 Pix, pela Loteria Federal, tudo certinho. O link vai estar nos comentários do vídeo, ou na minha bio lá do Instagram, vamos dar uma forcinha aí, tá gostado. Então pra quem não adquiriu o número, corre lá e adquira. Aí ó, desceu a serrinha de São Luís do Polinan, onde eu dei a pernoite ali pelo Pelando ali, Tibadinha ali. Um pouquinho antes de São Luís do Polinan aqui. Parei ali, eram as sete um pouquinho. Aí, tomei um banho, comi um negócio, fiquei com preguiça, deitei. E aí, me acordei hoje de manhã. Nem cortina, nem cortinei, me acordei 6 horas da manhã, com o sol batendo na minha cara. Falei, ah, não pode ser, né? 6 horas da manhã, né? Aí eu pensei, eu é que não vou acordar agora, né? Peguei e puxei a cortina ali. Só do meu lado. Daí, era as 9 horas, começou a queimar meus pés. Nem que não fodei a cortina, né? Daí, eu me obriguei a levantar. Aí, levantei também o café, escolheu os dentes, agora eu tenho ainda. Descarregar amanhã em Pinhais, perto de casa, velho. Só o olho. Aí, chegar em casa, agora é 10 horas. Chegar em casa umas 11 horas, por aí. Aí, vou lavar o caminhão, pá. Não tem muito o que fazer, né? Aí, deixar o caminhão no grau, pá. Saí amanhã cedo, cara. Aí, eu não sei o que eu vou fazer, não sei se Marcio vai arrumar aquela telesport, lá, que tá tirado. Tá quebradão, por isso que o caminhão tá torto. Vamos ver o que ele vai tirar e errar nele. Enquanto isso... Tô pensando numa viajada demorada, essa menina. Isso aí, quinta-feira de casa. Carreguei no sábado, ontem. É, não, foi tão demorada. Descarguei ontem, carreguei ainda. Eu podia ter chegado em casa uma meia-noite, se eu quisesse. Mas, ah... Eu tava tudo numa caixa assaiada lá em casa e eu... Então, como é que se diz? Eu tô meio antissocial. Não tô muito pra... Ficar falando folia, bebendo, coisarado. Não tô mais animado pra isso. Aí, eu preferi ficar no posto. Dormi bem mais sossegado. E agora eu vou chegar lá que com certeza vai estar todo mundo dormindo ainda. Porque no domingo eles têm costume de acordar... Meio dia, uma hora da tarde, duas horas. Depois, eu vou desligar aí a gente vai... Reperto de erro. O solzinho veio, tá subliando. Tá macetando esse solzinho. Desligado. E eu queria Queria agradecer A todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está compartilhando Todo mundo que está comentando Deixando sua dúvida, sua pergunta Queria agradecer a todo mundo Pelo carinho, pelos comentários Pelas curtidas Sem vocês Sem vocês Não ia estar tendo ninguém O que eu faço Porque vocês motivam eu a fazer Minha motivação para fazer Vender todo dia Botar vídeo todo dia, todo dia, todo dia É vocês Porque sem o carinho de vocês Sem a visualização, sem a curtida Sem o comentário de vocês Não ia ter graça de postar vídeo Então o que motiva você Eu a fazer vídeo é vocês Vocês são a motivação Maior que tem E é nós Tem a motivação dele E vamos dar Eu não sei Eu não sei Mas eu acho que O Max O cão Eu acho que hoje o pouso é certo Eu fui lá Eu fui lá Eu já abriguei Já fiz o escambau Para ver se tentava resolver o negócio Para descarregar Daí eu fui lá Agora a última vez Conversei com os caras lá Os caras falaram Que está com problema No preço da nota No preço da nota Tipo quando eles compraram A mercaderia E agora está louco Tipo Veio um preço Diferente do que eles compraram Do que eles acertaram E aí eles estão vendo E agora o terceiro E o preço Para ver onde é Que é que está o erro Não sei A diferença O preço Para Para Arrumar Ou poder descargar Aí enquanto isso O Bobão Fichuti Torrando no sol Que está um saldo De esgrama Dentro do caminhão Não dá de ficar Porque é um calorão Caminhão todo suio Tu é louco Ah, vou lavar o pé É, tá sujo Aí Aí agora eu tenho que esperar Não tem muito o que fazer Tem que esperar Eles resolver o negócio do preço da nota Pagou lá do preço Pra Pra poder descarregar Eu perguntei pro cara, tá aí Tu acha que descarrega hoje? Ele falou Provavelmente não Mas é possível De descarregar Tudo vai depender dos caras se acertarem o preço agora É, eu sabia Que ia dar bucha Mas agora fazer o que? Tem que esperar Tá um calorão De 200 graus Meu celular tá quase sem bateria Gabina deve tá torrando Tô perdendo a cantaneira Deve tá torrando ali dentro Ui Ó Meu Deus Vou até abrir a porta por aqui Eu vou ficar sentadinho Eu já tinha Em vez de pegar uma água Nem uma água não peguei Ô meu Eu sou bem burro Tinha pegado a esponjinha Final de semana Pra limpar o caminhão por dentro Quem disse né Aí o que me resta agora É esperar Não é o que faço O Márcio tá puto Eu tô puto Tá todo mundo puto Mas é um troço Que não é culpa nossa Porque Eu não tenho culpa O Márcio não tem culpa Os caras aqui também Não tem culpa O culpado Tudo foi a A empresa lá onde eu carreguei Tipo mandaram o preço errado Não sei se foram dar uma de malandro Sei lá É agora temos que esperar Torrar no sol mesmo Não dá nada Não é o que faço Vou botar um cenorzinho Agora Já era Tchau É rapaziada Cantou a liberdade Cinco e meia da tarde Os caras me liberam a nota Cinco e meia da tarde Eu tô o dia todo Tô o dia todo lá Enchendo o saco deles Abusando Perguntando Por que que não libera Ligando lá pros caras lá Do Pro cabelo Pro Flávio Abusando eles o dia todo Falando Oi cara Eu libero essa nota Por amor de Deus Eu tenho a carga pra carregar E pá E pá E pá Eu tinha até desanimado Já tava até conformado De ir pra casa Tomar um banho e dormir Agora Cinco e meia Eu fui lá Pra ver o que Que eles iam fazer E não ia descarregar Aí quando eu falei Não Então Dá nota aí Pra ir embora E aí o cara Fala Não Pera aí Que Vamos ver se conseguiu resolver Daí o cara Liberou Cinco e meia da tarde Opa Ele tá liberado antes Agora o cara Tem que ir lá Descarregar na corrida E tudo Isso aí Correndo pra casa Tirar a palha Te abastecer Pra ir carregar Tudo na corrida Que nem louco Olha Não gosto disso Não gosto Aí ganhei A sorte que Eu tenho amigas Ganhei uns mimos Aí Uma coca Salgadinho Água Ganhei lá do Meu amigo Meu amigo Gil O Iceman Lá de registro Manda um salvezão Pra ele Lá e pra galera De registro Todo mundo lá Que curte O meu Meu trampo É nóis aí Temos um Obrigadão Gil Pelo Salgadinho Pelas coisas aí Agora nós vai desossar Comendo aí É nóis Temos juntos Vamos dar Descarregar Tchau 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 Tchau